Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o evangelho Este é o tempo de quebrantamento, a paleta chegou A hora é chegada, o tempo é este, ele vem Voz do que clama em meio ao deserto, repara o caminho do meu salvador Grita nas praças, nas ruas, nos campos, repara o caminho do meu salvador Nossa prometenção, não despreze as feridas das suas mãos